Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva para o canal OMS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje, vou ensinar para vocês como fazer a instalação aqui, ó, dessas tomadas, tomada elétrica, ela sendo em quantidade dupla, esse modelo aqui, galera, ó. Esse é o modelo novo, que chegou no mercado agora, né, tinha da linha branca e agora chegou dessa linha preta agora, ó. Mas muito boa de trabalhar, viu, galera? Sempre ela já vem com os três furos, né, padrão internacional, é fácil de fazer a retirada dela, só essa partezinha que você retira ela, no momento de colocar fácil, depois coloca fácil também, viu, galera? Desde já, quem está nos acompanhando, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para notificação de novos vídeos. amigos, Marco Silva segue aqui mostrando algumas dicas sempre, em vez de quando, para vocês, tá? Meu canal é uma... é... entretenimento em tudo, tá? Tanto dica, quanto meio ambiente, é... coisas da natureza, a gente sempre estamos mostrando para vocês, tá? Então, chega deixando aquele likezão, galera, para nos fortalecer nosso canal, tá? Ativa o sininho para notificação de novos vídeos, para você receber o vídeo em primeira mão, que a gente segue mostrando aqui para vocês. Comente aí também, se queiram comentar, tá? Então, vamos lá, passo a passo, galera. Então, aqui, galera, como eu mostrei para vocês em algum dos outros vídeos, né? Como fazer a instalação correta. Tem muita gente, galera, muitos vídeos que a gente vê aí no YouTube, ensinando como fazer, né? Ou ir até a gente presencialmente, a gente vê algumas pessoas que fazem de maneira correta, né? Pega esse fio, desse tipo de modelo aqui, ó, e faz isso daqui, galera, ó. Jampeia, utiliza ele, usa ele em paralelo um com o outro, né? Para isso que você... digamos que economizando fio. Aqui você pega isso aqui, coloca aqui e aqui, coloca aqui no outro, né? Deu positivo, um positivo e o outro positivo, digamos assim. E o negativo, negativo e o terra, terra. Tudo assim, ó. Não pode, tá? Isso aqui, por que não pode, galera? Eu vou te explicar por que não pode. Ao você colocar isso daqui, ó, uma tomada dessa, ela tem 10 amperes. Se você utiliza dois equipamentos, aqui você usa um T e coloca dois equipamentos aqui e coloca um aqui. O que é que vai acontecer? Esse daqui, ele vai receber mais carga do que esse, né? Tipo, você pega dois equipamentos que ultrapasse os 10 amperes. Facilmente, eu acho que você vai fazer isso e colocar isso aqui e vai fazer com que sobrecarregue essa tomada e essa outra fique com menos, tipo, com menos carga, né? E essa aqui com mais carga, tá? Então, o jeito correto eu vou te ensinar pra vocês, tá? Vamos passo a passo. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. O vídeo não fica muito longo. Eu vou mostrar pra vocês e dar uma pausa no vídeo, tá? Então, eu já fiz aqui, ó. Uns cortes em alguns fios. Dos fios principais que eu vou utilizar. Todos eles aqui, ó. Super fácil de fazer. Não tem bicho de sete cabeças, como o pessoal fala, né? Ó, você dá um corte aqui, um espaçozinho mais ou menos de dois centímetros, né? E o terra também, as três cores. Linha, que é o positivo. Terra, verde. E o azul negativo, né? É o neutro. Chama o neutro, né? Então, é isso aqui, galera. Você dá um cortezinho com o estilete, super fácil. Aqui. Dá um cortezinho assim, girando. Aí de casca ele. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Desencapa. Aqui, ó. Só pegou. Pronto. Já fez isso daqui, ó. Dá uma torcida nele. É. Bom, pra fazer isso. Vem no outro também. Sempre use os equipamentos adequados pra fazer isso. Sempre use luva, né? É. Esteja ciente que não tem corrente elétrica na sua energia. No caso, já desliguei o disjuntor. Né? Pra não te machucar. Choque elétrico, né? Muito ruim, tá? Vou aproximar aqui, galera. O que eu já fiz aqui também, ó. Veja bem aqui, ó. Pronto. Nessa parte aqui. Eu já fiz aqui de casca um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não vou não. Vou deixar corte não, tá? Não vou dar pausa não. Dá pra gente continuar. Então aqui, ó. Já cortei aqui. Uma faixazinha também, ó. Não muito largo. Dei pra você enrolar o fio. No outro. E no outro também, ó. Pronto. Bonitinho assim. Ó. Todos três desencapados. Né? Esse eu vou mostrar pra vocês. Com a chave de teste aqui, ó. O LIM é esse daqui, ó. Tá zero aqui, ó. Nada de energia. E vamos lá. Vamos fazer a ligação agora. Ó. Galera. Vamos começar com esse LIM aqui, ó. Explica como é fácil. Depois vocês vão entender a facilidade que tem pra você fazer isso aqui, ó. Com a chave de grande isso daqui. Eu vou cortar mais um pouco. Ok. Encontrei. Aí eu venho aqui, galera. Assim, ó. Lindo, lindo. Do. Dois ou três voltas. O quanto dá de. Pronto. Tá aqui, ó. Já está preparado aqui para receber os dois pinos, né? O pino de uma tomada, né? O positivo de uma e o positivo de outra. Isso aí ele tá passando lá. Ele não tá sobrecarregando. Se for tomada de três buracos, isso aqui, ó. Como vocês estão vendo. Três buracos. Você faz da mesma forma também. Você pega três. Nunca. Nunca você pegue de um para o outro. Você utilizando o fio para fazer o jampiamento, tá? Então você vem aqui com o outro também. O neutro. Vem aqui. Passa ele aqui, ó. Bem justinho. Tá? Ele fica bem apertado. Então as outras. Se precisar dar uma apertadinha com o alicate, você faz também, ó. Super prático de fazer, ó. Vamos lá. No terra agora. Mesma forma no terra também, ó. Duas voltazinhas. Estou indo três para completar. Ok. Pronto. Agora eu vou só encapar. Vou dar uma pausazinha para ele não ficar longo, tá? Pronto, galera. Estamos acabando de encapar aqui, né? Isso aqui fica um pouco na mão de mão. Vou botar mais um pouquinho. Ó. Fita aqui. Esteja ciente. Use uma fita boa, de qualidade. Fita que pegue bem, né? Uma fita... Fita isolante, né? Isso aqui, ó. Marca boa. Da mesma marca da tomada que comprei, tá? Citar a marca aqui. Aí pronto. Estão nos rabichos tudo pronto. Chamo de rabicho aqui, viu, galera? Chamo de rabicho essa partezinha aqui. Aí você só vem aqui, ó. Mais ou menos a parte de... de colocar. Aí você dá um cortezinho circular e depois você sai puxando assim, ó. Fica assim, ó. Perfeito. Este outro já coloquei. Também só retirar aqui, ó. Aqui, perfeito. E assim faço em todos, ó. Ok? Todos eles já preparados para receber o parafusamento da tomada. Perfeitinho assim. Bonito. Nem diz o rapaz. Lindo, lindo, galera. Aí só depois você vem aqui folgar aqui o... Folgar o parafuso. Você vem aqui fogo de todos os três. Pronto. Agora você aqui o que é que deve fazer, ó. Quando você recebe a filmada, ela recebe, tá vendo aqui, galera, ó. Um furo para cá e um furo para cá. Tem diferença? Tem. Nunca você faça aqui use os dois de baixo e os dois de baixo. Por quê? Porque vai dar... Vai... Você vai fazer de maneira incorreta. Sempre isso daqui, ó. O do meio é o terra. Isso não vai fazer diferença. Se você quiser lá, ó. Você pega ele aqui. Deixa eu ver aqui como eu vou colocar. Acho que eu vou colocar assim. Você pega o terra. Coloca no meio e aperta. Aperte bem para ele não fugir. Do outro também a mesma forma aqui, ó. Se estiver nos acompanhando, deixa aquele coraçãozinho, família. Aperta aqui. Aperta bem, ok. Aí você só pode olhar a tomada aqui, ó. Os buraquinhos dela. Nessa parte aqui, ó. Ó. Esse aqui eu já encontrei aqui, ó. 10 aqui. 10 amperes está aqui, ó. Nesse daqui no de baixo. Esse aqui está no de baixo. Possivelmente esse aqui está no de cima. Possivelmente não. É certeza. Ele está virado ao contrário. Então está aqui, ó. 10 amperes. Esse aqui. O positivo vai vir nesse de cima. E nesse aqui o positivo vai vir no de baixo, ó. O linha. Que é o... O vermelho, tá? Dá pausazinha mais uma vez para continuar. Pronto, galera. E a... A ligação ficou assim, ó. Vocês observam como foi que ficou, né? Veja bem o tipo de jampiamento dos fios, né? Como foi o jeito correto de fazer sem corte no... no fio em vários cantos. Um corte só para dois tomados. Se fosse um... Tanto para uma quanto para três tudo só basta fazer um corte só, tá? O que vai fazer a diferença é isso aqui no lugar certo, ó. E... Aqui, galera. É importante também sempre eu... Eu costumo mostrar em meus vídeos que você nunca faça esse corte em linha reta assim, ó. Sempre você faz essa diferença. Um para lá, um para cá. Por quê? Aí... Ele está bem encapadinho aqui, galera. Né? Não vai correr o risco de fugir corrente aqui de um para o outro, né? Mas... É importante que você faça isso daqui, tá? Assim. Ele não cortar ele em linha. E... Quando encapar também não cortar em linha assim. Linha reta para fazer... Não correr risco de um se encontrar com o outro, tá? É só por isso mesmo. Mas ele estando... É... Bem isolado não tem problema nenhum. Aí agora que você só chegar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Estou segurando com a mão aqui. É... Ó... E você vem bem aqui. Você procura ele. Coloca ele no lugar assim, dele certo. Força um pouquinho. Do outro lado também. Pronto. Pronto. Aí você chegou aqui prontinho, né? que você só chegar e colocar o... O parafuso. Agora o que, galera? Com o parafuso muito dele é um pouco ruim de entrar. Aí você faz o seguinte, ó. Usar um pouquinho de graxa. Isso aqui é graxa, ó. Tá? Graxa. Você pega aqui, ó. Bota um pouquinho na cabecinha do parafuso da rosca. E pronto. E você já coloca um aqui, ó. Dá para assim. Pronto. Aí você botou no outro. Agrega um pouquinho de graxa também aqui no outro. E você faz aqui. É importante que você faça isso porque é muito duro. Ele risca... Esse cara até quebra essa orelhinha da caixinha, né? E quebrando isso daqui aí você perdeu o serviço que fez, né? Pronto. Depois disso aqui, ó. Você só chegar aqui e apertou. Super fácil de apertar. Ó. Entra aqui com facilidade. Tá vendo, galera? Um pouquinho de graxa. O outro também. Pronto. Terminando de apertar aqui. Terminando de apertar. Ok. Esse aqui está um pouquinho... Vocês também observam aqui, ó. Ele tem essa facilidade de você fazer e procurar o alinhamento dele aqui, ó. Puxou aqui. Está baixo. E apertou também. Bem alinhado. Direitinho. Lindo, lindo. Simples, simples assim. Qualquer pessoa pode fazer. até mulher mesmo, hein? Perde o medo de trabalhar com isso aqui. Não faz medo de ninguém, tá? Faça direitinho que não faz medo. Valeu, galera? É você só chegar assim com a placa espelho. Essa daqui, ó. Aí você chega aqui, ó. Deu esse cliquezinho. Está pronto. Está tomada. Valeu? Deixa aquele coraçãozinho, família. Valeu. Muito obrigado, Marco Silva. Aqui para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. E lá vamos nós.